Olá, estou de volta com notícia toda hora. Estão abertas as inscrições para o novo curso de agentes voluntários de proteção e defesa civil da Prefeitura de Juiz de Fora. Os interessados deverão ir até a sede da Subsecretaria de Defesa Civil na Avenida Garibaldi Campinhos, no bairro Vitorino Braga, munidos de duas fotos 3x4, documento de identidade, CPF e comprovante de residência. O curso tem início no dia 16 de março com duas turmas, uma das 8h30 às 11h30 da manhã e outra das 2h às 5h30 da tarde. Os encontros serão realizados todas as segundas e quartas-feiras. 219 agentes voluntários estarão formados ao final do curso para atuar em parceria com a Defesa Civil. Para mais informações, ligue 36907564, código 32. Mais notícias da região você encontra em nosso site e também no Alterosa em Alerta, segunda edição. Tchau! Tchau!